O menino que trabalha aqui, o porteiro, falou, Neto, pô, que saudade de você, seja bem-vindo. Mas aí quando você pega um cara que tava do seu lado durante 20 anos, o cara, ô, você tá f*** aí, meu? É, essas coisas acontecem. Fala, galera, estamos começando mais um Tudo Menos Bola e no dia de hoje, voltando, Crack Neto, muito feliz que você tá de volta aqui aos estúdios, nossos estúdios aqui. É, sensacional, p*** que pariu, que saudade, velho. Tá recuperadaço já, né? Mais ou menos. Tá bem pra caramba. Não, pra trabalhar eu tô bem, devagar, né, sem muito... Feliz. Feliz pra caramba. Iggy, cadela invade pista, quase iguala tempo de bolt e vence prova. O cachorro precisou de apenas 10.5 segundos para percorrer 100 metros. Será que ele, a dona é a menina e ela quase trupicou, velho? Nossa senhora, velho. Ela quase trupicou. Ah, o cachorro... Não, a verdade é assim, é... Pô, é muito legal, né? A gente vê que esse cachorro tá muito bem... Fisicamente. Fisicamente. Tá voando, p***. Eu acho que esse cachorro aí precisa ir no Corinthians, né? É, esse cachorro tá precisando dar uma força lá, porque o pessoal tá numa tirissa violenta. Tá numa tirissa do c***. E a Rua Finanças, você que é um cara que sabe de tudo, conhece tudo. Sei, o tanto que eu tô f*** de finanças. Agora são os paraguaios que estão fazendo compra no Brasil. Eu vi! A situação tá tão feia. É, macaco. Eu vi, banana tá comendo macaco. Não tá mole, não. Os caras saem de... Vai pra Foz do Iguaçu fazer compra. Vai pra Foz do Iguaçu fazer compra. Tava vendo outro dia também, as pessoas tão comprando sardinha, tá comprando carne de segunda. Que é o que dá pra comprar. Não, por causa da grana. Porque um quilo de filha mignon, tá 70 conto, 50 conto. Então os caras estão... Tá uma coisa impressionante. E aí, se o paraguaio tá vindo pra Foz do Iguaçu comprar, porque tá mais barato no Brasil, aí mostra que é a nossa economia. Aí mostra, Paulo Guedes, que você tá de sacanagem com nós, né? Aí mostra que você tá de brincadeira. Que, por sinal, o gás, o botijão de gás, tá sem pau. Cem reais. Aí não dá pra defender. Gasolina, aí não dá pra defender. Gasolina, quase sete. Jornal Extra, ex-mulher de magnata russo, consegue acordo de divórcio... 3 bilhões e 400 mil... 3 bilhões e meio. Não, eu queria só 400 milhões. E, na verdade, o magnata russo é o pai do cara. Que é o mais bilionário ainda, mas dançou, né? Não, não. 453 milhões de libras. Às vezes não dançou, cara. Pô, deixa eu falar uma coisa pra você. Você é um cara que manja disso aí, né? Manja bem. Eu vou te falar, quando o cara dá 3 bilhões e 400 milhões... Nossa. Isso é o que tá no imposto dele, né? Vai saber o por fora. Vai saber o por fora. Porra. A maioria por fora. Porra, o cara comeu uma... Por 3 bilhões e 400 milhões na separação. Sensacional. Tá louco. Cara, tem que dar... A mulher vai viver bem agora. Mas ela tem o direito, Cascão. É que nem eu fiz com as minhas duas ex-mulheres. Ah. O direito é o direito. Vamos lá, vou dar uma dica pra você que fica putinha aí. Fica um ano em casa tomando conta dos filhos. Ah, isso é verdade. Duvido que você fica. No mesmo jornal, que gosta de desgraça. Não, nem que gosta de desgraça. Pescador retira dente de tubarão cravado na cabeça. Caralho. Você tem medo de tubarão quando você vai dar aquelas madadas? Você sabe que o animal mais perigoso, que mais mata, é o alce. Ah, é? Tubarão fica em quarto. Onça. Onça, é o alce. Mas aí o tubarão foi e aí deixou. E ele tirou o dente. Graças a Deus que não pegou do outro lado. É legal, cara. Mas deve doer, hein? Dói, mas aí esse cara vai vender esse dente de tubarão por quanto, cara? Sensacional. Ig Economia, suposto ganhador da Mega Sena, da virada, vai ao Procon reclamar do prêmio. É, eu vi isso aí. Perdeu o prazo, né? Não, mas eu sim. Mas aí o que o Procon disse é o prazo estipulado em relação àquilo. Mas se é de direito dele aquilo que ele ganhou, o Procon vai entrar com ação em cima da caixa pra que ele possa reaver o direito dos 162 milhões. Teria vencido o dia 31 de março. São 90 dias. É que a gente não lê o que tá atrás lá. Porque lá atrás você pode botar seu CEP, você pode botar seu endereço, sua assinatura, pra que se você perder, ninguém... E aí é um direito que ele tem. E aí a gente não sabe o que aconteceu com ele, né? Ou com ela, né? Trintão de março. 325 milhões de reais. Não, são 162 milhões. É porque é dividido, né? Foram dois ganhadores. Yahoo! Vida e estilo. Sabrina Sato revela perrengue com o ex-namorado. Me caguei toda. Você vê que todo mundo é... O pessoal acha que vocês, famosos e tal, todo mundo é igual, né? Mas o que eu não entendi, mas o que é... Uma vez ela foi lá na casa de um ex-namorado, não conseguiu chegar a tempo e, enfim... Deu dor de barriga? Deu dor de barriga, foram jantar... Ah, tá, tudo bem. Isso acontece com todo mundo, né? Isso é tudo bem. Que as pessoas acham que o cara quer favor. Eu pensei que tinha sido uma outra coisa séria. Isso aí não é nada, todo mundo caga, né? É. A rainha, que tem 99 anos, ela caga. A sua mãe caga. A gente acha que a mãe da gente não caga. Que ninguém faz nada disso. A gente acha que a mulher da gente não dá aquele puta barro. Que não peida. A gente acha isso. Hospital Italiano percebe que funcionário faltava ao trabalho há 15 anos. Só isso. Só isso. É igual o Gustavinho aqui na Band. Quanto tempo o Gustavinho trabalha na Band? Há mais ou menos uns 15 anos. Você tá quanto? 14? Você tá quanto? Tu vai fazer 15 agora. E em 14 anos, você acha que ele faltava, assim, nesses 14 anos? Não, ele vem. Mas às vezes um vem, né? É, às vezes. Eu nunca vi um cara apanhar. Nunca vi um cara ficar tão doente. De facão, facão. Eu nunca vi um cara bater carro. Nunca vi um cara fazer cirurgia. Nunca vi um cara igual o Gustavinho. Tão doente que é ele? Se você tá rindo, é porque... Esse aí é da Itália. Não é o Gustavinho. Não, só se for outro sobrenome. Só se for irmão dele. Só se for irmão, primo, sei lá. A Universidade Federal de Santa Catarina vai abrir processo disciplinar contra o aluno que mostrou cenas de sexo durante o online. Eu vi tudo isso aí. Rapaz do céu. Na verdade, ele saiu e mostrou. Obrigado. Você acha que foi de propósito? Vamos lá. É isso que eu quero dizer. O jornal hoje não colocou? É. O cara... Lembra que pediram desculpa? Nunca vi o Agro pedir desculpa de uma imagem. Assumiram que pisaram na bola. Ah, talvez esse cara, por exemplo, ele sem querer, ele apertou algum botão, deixou ligado a câmera e apareceu cena de... É chato? Não é legal? Não é, mas também não vamos querer matar o cara por causa disso, né, gente? Então, beleza, Crack Neto. Fala pra galera continuar se inscrevendo, sininho. Vamos lá, se inscrevendo, aí o sininho. Youtube.com.br Crack Neto 10. Semana que vem a gente tá de volta. E a gente vai mudar a pena pro pessoal, né? Agora que o Crack tá zeradaço, né? Não, não tô zeradaço, não. Tô mais ou menos. Então é nóis. Valeu. Pô, eu fui meter esse dia, falei... Doeu? Não, cara. Eu acho que... Eu só gosto de meter papai e mamãe. Aí, olha que eu tava metendo, cara... Agora? Depois da feiração? É, achei que os grampos tavam saindo, porque é tudo grampo, velho. Ah, o que que foi? Falei, não, eu tô achando que os grampos tá saindo. Aí eu falei, dá uma olhada. Falei, não, não. Tá normal. Tá normal. Então segue o jogo. O jogo manda uma outra posição, né, garotinho? Aí foi a posição, cara, que não pernita.